Eu não gosto de gema de ovo. Eu não gosto de gema de ovo. Deixa como ela tá atrizida. Eu não tô, eu sou. Como ela, hein? Você já viu o que eu tô gravando? Eu não. Eu já dei pra mim a saia, não foi? Cadê? Esse povo gosta de ver a saia de manhã. Não tem jeito, mas já ajeita do cabelo. Não gosto de tomar ajuda, não. Deixa eu dizer uma coisa, senhora. Deixa eu rir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estão assistindo a gente. Tem muita gente nova chegando no canal. O canal tá crescendo aí. Já tem o quê? Mais de um milhão de seguidores? Não, né? Um dia, né? Um dia. 2250. Alcançamos já? É, 2250. Bom, agora tem um vídeo que a gente postou. A gente não queria postar o vídeo que foi postado. Sabe qual é? Da parede caindo. Foi, da parede caindo. Cai não, caiu, né? Foi. A gente ia postar o vídeo. Era da coberta. Mas aconteceu um acidente e... a gente mostra. E aí? Como é que o pai tá nessa hora? Tá melhorando. Tá melhorando. Ô mãe, quem acompanha o canal da gente? Cristiane, Deise, Arlindo... Tá lindo. Toda vez que nós regravarmos aqui... Aí, mãe de... Teu pai já tá ali. Tá sem o quê? Camisa. Ué. Tá dodói. Tá dodói. E aí, pai? Tá recuperado? Tô quase bom já, graças a Deus. O pessoal tava preocupado, senhor, hein? Mas não preciso me preocupar que foi um pequeno descuido e não aconteceu nada demais. Só um machucãozinho minhas costelas. Aí já tô quase bom, graças a Deus. Mas foi um susto danado, hein? Não teve muito, não. O meu susto foi daquela parede que eu pensei que vinha pra cima e mandei. Não foi daqui que caiu o contrário, não. Foi. Quem não assistiu o vídeo, tá no canal. Pai... O senhor nem mais assistiu ainda não. Que nós estamos sem internet, hein? Tô sem internet. Tô triste por causa disso. Eu sei que os problemas não deu certo não. Que nós íamos fazer um vídeo da coberta da cocheira e nós terminamos indo pro hospital, não é? Foi. Mas sabe, se Deus quiser, dá tudo certo. Se Deus quiser. Mas quem não acompanhou o vídeo, acompanha aí no canal. Eu postei aquele vídeo. Pessoal... Tudo em um... Tudo em um assim, né? Uma grande maioria perguntando se o senhor tava bem. Como é que foi. E aí, tá aí. Tá contando a história. Tá até mais bonito hoje. Tirou até a barba. E continua sem camisa. E continua sem camisa. Também é um calor aqui que eu usei. E eu vou comer... Coscu e com Tana Jura. Olha. Já presta. Mãe não é fanão. Mãe não é fanão. Nem gosto nem de apanhar Tana Jura. Nem de comer. Nem de cheiro da Tana Jura. Eu vou deixar de gravar vídeo com mãe. Mãe é o centro das atenções do canal? E é? É. Desse jeito. Agradeço a todos. Eu vou fazer um cafezinho. De manhã já tem um cafezinho feito. E eu vou comer a minha janta que hoje é Tana Jura. Eu vou sair pra minha caminhada. Mas antes de sair eu tô um bloco pequeno. Pra quem não sabe... Eu tenho um canal que é feira de carro. Eu gravo vídeo na feira. Todo domingo. Bem cedinho eu saio de carro. Eu venho por aqui com o meu entorno novo. Café de mãe. Não tem café não. Não tem café não. A Mauri chega já aqui atrás de café. Lá vamos levantar e fazer café. E eu nem vi. Nem vi. Nem vi. De pai de mãe besta. Olha. Eu vou nem botar a câmera. Eu vou botar aqui só no prato aqui pra vocês verem. Bom apetite meu filho. Porque eu não sou muito fã não. Vai. Certo. Certo. É bom demais. É porque eu comi muito quando era pequena. Não. A senhora ia cair muito e não tinha outras coisas pra comer. Comia Tana Jura. Abusei. Senta aí pra contar umas histórias aí da sua infância. O pessoal quer ver. É. É. Eu tô Tana Jura. Enquanto eu como Tana Jura. Enquanto eu como Tana Jura. A câmera aqui. Porque vocês vêm. Mas eu comia tanto que pelava a língua. Eu comendo. E mãe conversando aqui. Senta aí. Bichinho. Mãe ia derrubando o celular. Como é mãe? Como é a história? Ia derrubando. Ia derrubando. Mãe limpando a boca. Mas aqui é tudo assim. Tudo meio descuidado das coisas. O que tem mais cuidado que parar no hospital? Foi. O outro foi lavar a mão. O que? Pronto. Derrubou meu detergente. Quebrou velho. Eita. Foi aquele lagarto por aqui. Ficou se espulhando em cima do detergente. Não é. Não é que chega da escola. Vai você pro banheiro. Vai tomar banho. Vai tomar banho. É. Nem comia muito Tana Jura antigamente. Fala Tana Jura. Caia muita né irmã antigamente? Caia muito. Mas comia muito. Eu arrumaria. Mas comia que eu até usei. Mas sabe porque foi que eu fiquei assim? Hum. Depois é tipo que eu imergia nas casas. Não tem esses besouros secos né? Tem. Eu criei nojo. Assimilaram ele pra ficar na Jura. Foi. Eu não comendo. De jeito nenhum. Nem gostei de apanhar. É. Abaixei. Abaixei. Levou. Levou nada apanhar isso. Meu pai disse. Eu tô Tana Jura. Eu sei. Nem sei. Eu apanhado. Tana Jura era bom né? Tana Jura era bom né? Comia com farinha. Bem cedo. De manhã. Era café. E quando eu tinha aqui Tana Jura na maioria das vezes eu comia farinha só com café. Não tem outra coisa. Quando era pequena. Passava muita necessidade né? Quando era pequena. Passava. Só não chegava o dia. Nunca chegou o dia e dizia assim. Não tem nada né? Mas. Também já teve o dia de pegar assim ó. Um ovo desse pra dividir né? Pra quatro. Dizendo em conta. Cozinhava ele na casa e fazia assim. Fazia assim. Fazia assim. Pros quatro irmão né? E a mãe não comia nada. Pra sobrar. Pra sobrar pros filhos. Uhum. Não quero. Hoje em dia já tem. É mais difícil né? Mas ainda tem gente que passa necessidade hoje em dia. Ah tem ainda. Muita gente mesmo. No conhecimento da gente não tem. Não. Aqui não tem não. Graças a Deus. Mas pode dizer que. É tudo rico. É tudo rico. Porque. Vou dizer a vocês. No dia em que não tem nada. Mas não tem nada assim. É porque tá preguiça de cozinhar. Qualquer coisa né mãe? Mas no dia em que não tem nada tem só. Hoje em dia ó. Escolhe para a carne que quer. Qual é a bolacha aqui? Qual é a carne? Qual é a bolacha que quer? Eu não quero essa bolacha. Agora a senhora acredita que eu troco. O carro. Tá na ajuda. Engraçado né? Hum. Raquel e a senhora. Tá na ajuda aqui. Se a Maurem não fica assassina de casa não. Pode o cheiro né? Fica o cheiro dentro de casa né? Fé o fogo aqui. A sol aqui no fogo de casa. Lá em vestiu minha casa. Pra mim não tem jeito não. É. Mas ficou um cheiro forte dentro de casa. Até de noite tava. Eu disse assim. Aí ela disse. Olha. Vai lá em mãe. Tem uns lugares né? É. Quando as pessoas já viram nos vídeos. Quando a gente vai fazer um vídeo mostrando. Agora que é interessante né. Que tivesse fechado essa porta não era? Não era que tivesse fechado né? 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 Tem que ter fechado né? De noite tá Raquel. Tem aquele cheiro forte. se não ajura. A Rafaela tava correndo. Não Raquel. Nem demorasse então hoje Raquel. Sou outro dia. Isso. É. É assim, não gosto. Mas é assim tanto também. Vamos levar amanhã. Tem ali um piquinho pro teatro que o teu pai já pegou. Da Raquel assou. Misturei. Tá ali pra teu pai comer. Depois também melhorar. Eu não, minha filha, eu gosto mais de um cuscuzinho com requeijão, um bife assim, acebolado, sabe? Cuscuzinho com leite de vaca, essas coisas assim, mas canajura e ovo, não. Quanto é o requeijão? Eu não sei, minha filha, eu só comprei grosso, bebe muito. Aí como é que eu vou saber? Esses que só compram com um copozinho, sabe? Mas não só compram com um copozinho, eu comprei muito. Ô pai, mãe tá dizendo aqui, ó, os inscritos que só compram com cuscuz com requeijão, até ontem. Quanto é o requeijão, eu não sabe não. Mas só compram muito, né, Mário? Mas só compram muito. Ninguém compra de copozinho, aquele copo pequenininho, não. Mas ainda não sabe. Não, mãe, fala sério, me dá um pouquinho de requeijão pro Otávio. Menino. Ah, não pode não. Não combina. Mas tem? Tem, guardado. Tem muito. Mas você não quer que eu mostre, não, né? Não, não, pronto. Mas porque é fim de mês, meu filho, não sei comprar esse aí ainda, não. Tá lembrado, não é? Você é uma conversa, né? Eu não fiz compra ainda, amanhã, último dia do mês, me compro, foi provar aí que eu fiz. É nada, tudo é resenha, bicho. Comprou muito, mas com tudo, né? Com tudo, não, véi. É. Só tô enjoada, até. Ai, de graça, dá pra Deus. De graça, dá pra eu comprar o básico, muito. Isso é brincadeira. Não é coisa do outro mundo, não, mas... Ah, pra gente não tá se abostrando, não. Eu gosto muito, você já busquei com leite e banana. É bom mesmo. E aí, no preço do leite tá agora sim, né? É, nozeleceno, eu sei que é bom. Você tá ganhando leite, pessoal. Pô, eu não tá ganhando leite agora. Eu tenho, eu vou estar sem apetite. A gente tem um café já quase nove horas. Aí, meio-dia. Só correria danada hoje, muita coisa pra fazer. Tinha que tirar capim. Ela aqui eu não vi, né? Ela aí eu não tinha com medo que não contava. Porque ela encerra. Meu pai passa por cima da ponteira. Tira aquele boinho, vai desligando e eu tô no carro de mão. Aí eu já entrava. Aí eu cheguei da escola, eu fui levar o menino. Quando eu cheguei, a gente foi fazer essa atividade. Tirar esse capim. Chegou do capim. Fui para a gente ter café. Aí eu não cozinhei feijão, não fiz nada. Quando eu cheguei, a lote tá, eu sei que eu estou aí. Aí, meio de casa, eu fiz só o quê? Um papo, tá, meio de casa. Fizinha para arrumar malho e ovo. Tinha carne para descongelar. E filma o papo, já era duas horas. Filma o papo. Então, depois de feijão no fogo, vinha arroz, receita carne. Aí, comer. Quando ela já chegou, você chega lá. Eu falava que ia dar fritadinha. Estava almoçando e jantando. Hum. Agora, vou falar uma coisa mesmo. A resenha que a gente está falando agora de... Ah, necessidade que passava, né? Era na infância. Vai ver, pessoal. Não é por orgulho, nem se amostrando, não. Vai ver o congelador de mãe, fim de mês mesmo. Olha. Diga aí, para quem passou necessidade mesmo na infância. É de dar graçadeira ou não? Uma coisa dessa. Fartura, graças a Deus. Olha. E o leite é assim, olha. É. É desse jeito. Agora, e eu estou comendo o quê? Tanta carne, eu comendo a tanajura. Eu gosto mesmo. E um cafezinho, olha. Então, é isso, pessoal. A gente fez um videozinho aqui bem rapidinho. Só para vocês verem que vai estar melhor. O pessoal que se preocupou, agradecer. Mandar um abraço para todos que acompanham a gente. Estou com saudade já. Mas, em breve, quando a minha internet voltar, eu vou olhar os comentários, agradecer e mandar um abraço para todo mundo. Estou com saudade. Pode deixar o comentário aí. Na verdade, esses vídeos eu estou postando até fora daqui, porque aqui em casa não estão sem internet. que devido a chuva que deu... Quarta-feira. Quarta-feira é quarta-feira que está sem internet. Hoje é segunda-feira que está sendo gravado esse vídeo. E a gente está sem internet ainda. Porque a internet não é você, vamos dizer, ele corre. Mas faz parte, né? Então, deixa os comentários aí que nós vamos responder todo mundo. Quando for comentário aí, eu respondo. E depois nós respondo também. E é desse jeito. Se inscreva aí no canal, quem ainda não é inscrito, compartilha. Quem assistiu os vídeos também foi Gildo. Foi? Foi. Lá de Rio de Janeiro, né? Lá de Rio de Janeiro, né? Meu primo. A gente viveu a infância, não foi ganhar. Criado, viu? E eles tiveram que se afastar. E hoje vive no Rio de Janeiro e assistiram os vídeos também. Então assistindo, está acompanhando. Um abraço para todo mundo. Hoje, a gente não vai nem citar nomes hoje. Mas quando tiver com internet, que não é responder os comentários tubinho, aí nós vamos fazer aquela filinha. E no final do vídeo, falar o nome de vocês. Tubinho. Pelo menos uma grande maioria para a gente lembrar, né? Porque é muita gente, né? E é desse jeito. Tchau. Tchau.